Galera, beleza? Tô aqui trazendo mais vídeo. Eu vou mostrar meu... Boguei. Boa, galera. Tô aqui pra mostrar meu sulfite. Bom, e aí, galera? Tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Mano, tô aqui pra mostrar meu sulfite pra vocês. Então, vamos começar, tá ligado? Mano, vou começar aqui com esse óculosinho aqui. Qual é a marca, mas, velho, custou 10 mil, tá ligado? Óculosinho chave aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Até tirei pra vocês verem, ó. Tô 10k. Aí, continuando. Isso aqui. Esse casaco aqui, tá ligado? E vem com essas duas balas aqui, tá ligado? Custou nada mais do que 6,5k. Muito caro. E aí, aqui de... Então, uma camisa que eu também não lembro a marca nenhuma. Nenhum desse aqui eu lembro. Mas eu lembro que essa camisa aqui custou 6,5 também, K. E aí, continuando aqui, esse... Esse shot aqui. Tem uma vestuura aqui também, ó. Bolada. Custou... Mano, sério. Custou 70k. E, mano, chinelinho aqui, top. Tá ligado, ó? Minelinho top aqui do... Do Mickey. Comprei. Tá hora, né? Custou 700k. Você tem noção de como é caro o bagulho. É... Esses cicletes aqui também. Do bala. Sim. Custou... Cada um custa 10k. Comprei. E aí, também, ó. Pra finalizar aqui, ó. O mais caro que tem. Essa pulseira aqui, mano. Eu não lembro... Onde... Onde comprei, tá ligado? Mas ela é mais cara de todos que eu já comprei na minha vida. Porque ela é exatamente 100,8k. É isso aí, mano. Então, mano. É... E o total deu 4 quadrilhões. Tá entendendo o que é 4 quadrilhões? E aí, também, ó. Então, não me, não me, não me, não me, não me, não me, não. Eu acho que estou perdendo o meu poder. É isso aí, mano. E aí, eu espero que você tenha gostado. Quando eu acho que você tenha gostado. E aí, também, não me, 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 não me. Se inscreva no canal.